Música É uma mãe babona, uma mãe super coruja, é mega sensível Quem é que manda nessa casa? Já sei! Já sei! O que eu mais desejo na minha vida é ser um dia como você Dedicada na empresa, dedicada em casa, dedicada com a família Você é minha guerreira Música 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 Música